Oi, gente! Bem-vindos ao Hollywood Macs! Ainda falando aí sobre a temporada 11 de Chicago Fire, a final da temporada 11. Tivemos ali um ponto e que a gente vai discutir aqui, né? Brett, o que vai acontecer com a Brett, com o futuro da Brett em Chicago Fire? Fique comigo, se inscreva e deixe o seu joinha no nosso vídeo. E bora para o nosso vídeo de hoje! Chicago Fire, heróis contra o fogo. A última cena da temporada 11 de Chicago Fire deixou a gente meio que na dúvida. Agora, veremos a Brett aí na temporada 12. Por quê? O Keiser, ele está vindo esporadicamente para a série. Ele vem um episódio, falta outros, né? Está tendo participações especiais. E quando chegou na última cena, o Keiser ajoelhou e pediu a mão da Brett em casamento. Bem, já disse aquela coisa, né? Quem casa, quer casa. Então, se a Brett aceitar, ela vai se casar com o Brett. Ocorre duas situações. Ou o Keiser volta de vez para a série, o que é excepcional, maravilhoso, porque terão que fazer a continuidade ali de Brett e Keiser. Então, provavelmente, imaginemos que teremos a participação dele. Não todos os episódios, mas sempre teremos ele participando da série assim, né? E a segunda hipótese é pior, né? Quer dizer, o Keiser foi embora. Agora ele vem e busca a Brett para levar embora também. Então, a Brett sai de Chicago Fire. Essa é a segunda hipótese. Sabemos que a franquia Chicago tem muito disso, né? O par romântico vai embora e depois volta para buscar o outro e a gente acaba perdendo os dois, né? Foi assim com o Ita Shoy lá de Chicago Mad, que a April foi embora, retornou e depois buscou o Ita, casou e foi embora. Agora, no final da temporada 8 de Chicago Mad, a Nathalie surgiu do nada, pegou o Ita e levou o Will embora também. Então, as franquias de Chicago tem muito disso. Que o par romântico vai e depois retorna e busca o outro. E aí a gente fica sem os dois que faziam parte e encantava a gente. Então, vamos ver o que vai acontecer com a Brett. Acontece essas duas hipóteses. Ou ela aceita e realmente o Keiser retorna, ou ela vai embora também da série junto com o Keiser. Ou ela não aceita e continua tudo do jeito que está. Vamos ver o que vai acontecer quando a temporada 12 retornar, né? Forte abraço, deixa aqui sua opinião, o que você acha que vai acontecer com a Brett. Qual o futuro da Brett em Chicago Fire? Um forte abraço, se inscreva e deixe o seu joinha no nosso vídeo. Tchau! 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 Tchau!